Música Olá, estamos começando mais um programa Nova TV Esporte aqui pela Nova TV, canal 14 E hoje aqui meu amigo Jal, que vai falar tudo sobre a Arbitrais Ilha, que é o presidente da Associação de Arbitrais de Nova Friburgo E juntamente com Bruno Medeiros, que vai contar tudo para vocês Teremos ainda a Copa SAF, a quarta rodada da Copa SAF, o campeonato de Máster que aconteceu no Amparo A primeira rodada do campeonato de Máster que aconteceu no Amparo neste final de semana e no Campo do São Pedro Você vai ficar sabendo de tudo isso daqui a pouquinho, logo após os nossos comerciais Aguarde Chegou em Nova Friburgo o Rei do Cimento Vem em nossa loja conferir as ofertas que temos especialmente para você Produtos de qualidade com os melhores preços à vista da cidade Cimento Votorã de 50 ou 25 quilos com o melhor preço da região Cal de pintura só R$ 7,99 Cal hidratado de 20 quilos R$ 16,99 Rejunte de 1 quilo R$ 3,60 Argamaça de 20 quilos R$ 11,99 O Rei do Cimento materializando os seus sonhos Rua Ari Parreiras, número 13, Olaria Friburgo WhatsApp 22992906008 A Animal Mix ajuda você a cuidar do seu amiguinho de estimação com mais qualidade Rações das melhores marcas para cães e gatos, coelhos e galinhas Mistura de rações para pássaros em geral e uma grande variedade de sachês enlatados Além de medicamentos para pássaros dos melhores laboratórios Animal Mix, sempre o melhor para o seu pet Avenida Júlio Antônio Turler 278 Olaria WhatsApp 999074389 Ou 997864939 Bar 1º de Maio Venha assistir aos principais jogos do seu time de coração E também as transmissões ao vivo direto do Jockey Club de corridas de cavalos Saboreando nossos salgados preparados na hora E deliciosos petiscos para acompanhar aquela cerveja super gelada Bar 1º de Maio Um lugar especial para você e seus amigos Praça 1º de Maio no Shopping Roseral em Olaria Restaurante Sabor da Família Cardápio variado e saboroso Pratos sem balança por apenas R$ 10,00 com 2 pedaços de carne Ou Self Service com balança por R$ 24,90 o quilo E pra você que está sempre no corre-corre de todos os dias Preparamos quentinhas na hora pra você Restaurante Sabor da Família Ambiente aconchegante e amplo para até 50 pessoas Que você também pode alugar para suas reuniões e eventos Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Contato 99874 7094 É, estamos de volta aqui para ter esse papo gostoso Esse papo bacana aqui com o meu amigo Jal E com o meu amigo Bruninho Que vai falar tudo aí sobre as arbitrais Sobre os campeonatos do Acordes Participo E hoje eles estão aí com um grupo bem grande de arbitrais Que vai contar tudo pra gente aqui, né Renato? Mas antes eu vou fazer essa apresentação bacana aqui do meu comentarista nota 10 Renato Cordeiro, tudo bem Renato? Tudo bem, prazer muito grande estar novamente com a minha família, né? A família do Apirca, onde eu transitei depois de 71 Quando eu parei de jogar futebol E isso é um privilégio muito grande Nós sabemos os problemas que tem a arbitragem Normalmente são Quando se joga aqui no estádio do Friburguense É 500 pessoas Quando se joga no Maracanã É 60 mil Quando chegam em outros É todo mundo contra um Que todo mundo acha que é o dono da razão Nessa difícil missão Que é organizar Que o juiz não passa disso É isso O organizador De um jogo Através das leis Através das regras esportivas No momento que nós temos Como princípio Essas pessoas abnegadas Porque tem que ter uma vontade muito grande Eu costumo dizer que não adianta você cursar uma faculdade Pra ser juiz de futebol Você tem que ter o dom de apitar Isso vem com a pessoa Você tem que gostar daquilo que faz E a gente fica muito feliz Quando se dá com pessoas Quando nós lidamos com pessoas Que tem esse privilégio E se submetem Eles se submetem Ao julgamento popular Como se fosse um tribunal de júri Eles de juiz Eles muitas vezes Eles são condenados Por determinadas decisões Decisões extras Que tem que se tomar dentro No máximo de 5 segundos É uma bola de impedimento É uma bola que pegou no braço Todo mundo é o dono da razão Mas quem sempre tem a razão É quem está com a pita na mão Eu quero falar um pouquinho mais Sobre essa arbitragem Tudo que acontece dentro de campo Está aqui o meu amigo Jal Que vai contar um pouquinho dessa história Juntamente com o meu amigo Bruno Que está aqui Dando a honra da presença de vocês Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela presença E Jal Conta um pouquinho pra gente Como surgiu a associação De Arbidade de Nova Friburgo Olha, essa associação Ela surgiu da seguinte forma Eu não sou de Friburgo Eu sou do Rio Estou aqui Abracei a minha profissão Sou funcionário público Me aposentei aqui Trabalhei por dois anos no Rio Vim pra cá E quando eu cheguei aqui Eu encontrei uma arbitragem Da seguinte forma Que habitava um árbitro só Sem auxiliar Achei aquilo estranhamente O Luvinha Me convidou O Luvinha já não está Não está mais morando na cidade Está na região dos lagos Me convidou Porque ele viu Que eu tinha o dom do apito Porque tem que ter o dom Tem que ter uma paixão Que é a paixão Não adianta falar de outro jeito Qualquer um que pega o apito Fala Eu vou apitar Como o Renato acabou de falar agora Sobre essa situação De a gente ser julgado E condenado No final da partida Nós estamos Simplesmente A gente só falta sair dali Para cumprir Uma pena Por um erro Que a gente tem que tomar Decisão De 4, 5 segundos Que a gente tem que tomar A decisão Pelo conhecimento Que a gente tem Que vai buscar também Que a gente tem que buscar Conhecimento E quando eu cheguei aqui Eu encontrei na cidade Isso Um árbitro só Eu achei aquilo Completamente Coisa E muitas vezes Eu fui convidado Para a equipe dele Para marcar Principalmente os jogos Rurais E é um homem sozinho Lá em Macaé de Cima Vargem Alta Rio das Flores E sair de lá É complicado para sair Nesses cantos A torcida Realmente tem uma paixão Muito grande E não pode errar E não pode errar E para eles Você marcou qualquer coisa Que seja contra eles Lá Eu costumo até falar Para os nossos companheiros Quando a gente Faz a nossa reunião Na liga Eu falo que Até os próprios torcedores Querem agredir os jogadores Da própria equipe É uma coisa bem complicada E eu conversando Com os amigos antigos Que largaram o apito Eu falei Nós resolvemos fundar Uma associação Justamente para trabalhar Com auxiliares Para facilitar Porque agora Os profissionais Têm o VAR São 18 câmaras Em volta do campo De futebol Facilitando a vida deles Não temos Essa facilidade E mesmo assim Eles não entendem E não entendem Essa situação E nós Fizemos isso aí Logo em seguida O Luciano Nos convidou Para que a gente Fizesse o curso Da Ferge Ele trouxe Que é o Antigo Presidente da Liga Ele trouxe o curso Para a gente Rapidamente Nós Escolhemos os colegas Que tem o dom Que gosta E nós fizemos o curso Nós fizemos o curso E estamos aí Nosso grupo Nós nos formamos Em 14 14 né Bruno 14 e 16 14 e 16 2 abandonaram Não quiseram mais Então logo em seguida Nosso grupo já está em quase 28 28 E 8 meninas Bruno Você hoje Pelo que a gente Pode ver Que a gente entende Eu mais particularmente Quase toda De nossa semana Com vocês Hoje você se tornou Além do De amigo Do Jao O braço direito Dei nessa arbitragem É meu filho Jorge A gente costuma dizer Que quando meu celular toca Aparece Jao Pai Assim como com Reginaldo Com os mais velhos Muito legal esse carinho Que vocês tem Um pelo outro Foi me buscar lá na roça Ele costuma dizer Que quando ele me encontrou Eu não sabia falar E nem andar Nem andar Hoje eu já estou ensinando Os que chegam né Mas Renato mais do que ninguém Conhece a vida De um árbitro de futebol Né Renato E já deve ter passado Alguns sufocos Como a gente já passou Principalmente o árbitro Amador Ele sofre um pouquinho É porque na verdade Bruno O árbitro Amador Ele não tem segurança Porque ali É você E só mesmo ali É você Os dois bandeiras E o mesário E acabou Não tem segurança Então fica E eles não aceitam Que você erra Contra o time deles Ele quer que você Acerta tudo Mas o futebol Não é assim Tem os erros Tem os acertos Né Então mas Quer dizer E vocês Ir para Igual o Jal Acabou de falar Você indo lá Para Vargas de Alta Você indo Para São Pedro De arbitragem Quando a gente Se uniu Nós colocamos Na nossa cabeça Que os campeonatos Que nós iríamos trabalhar A gente só trabalharia Com assistente As coisas começaram A fluir Lógico A gente encontra Algumas dificuldades Porque é da rotina É um dia você está bem Outro dia você não está Tão bem como estava E pode ser que aconteça Algum erro Ou que não aconteça Você sai parabenizado Por uma equipe Xingado pela outra Mas são coisas de rotina Do futebol A gente vê isso aí Até no futebol profissional E você pode ver O Jal Eu sempre vi na TV aí Os avos errando Sempre E eles vivem disso Eles tem os treinamentos Mais específicos Ele tem As pessoas que ficam Ao lado dele Ensinando Fazendo os estudos Com segurança Com tudo Eles erram muito Eles erram muito Tanto é que agora Botaram o VAR aí Para poder estar auxiliando eles Então mesmo assim Eles continuam errando Agora Imagina vocês Que não tem segurança Não tem nada Vocês não podem errar Eu acho um absurdo Que os times adversários Os times Da qual vocês Vai fazer seus jogos Não entendem isso Entendeu? Então é uma adrenalina Muito grande E vocês realmente Têm uma vontade Muito grande De estar aí Indo a esses lugares Praticamente sozinhos Sem segurança Para estar nesses jogos No sábado Agora nós tivemos A oportunidade De trabalhar No campeonato Sub-11 Sub-13 E é bem mais complicado Do pai A mãe O avô E a avó Estão do lado de fora Chega a ser engraçado E nós Os mais velhos Da nossa equipe Nós estamos dando A oportunidade Para as meninas Que a bola é mais lenta Principalmente no sub-7 Sub-9 Sub-11 Para que elas Começam a pegar O gosto De marcar A manha do apito A manha do apito Mas e elas Até elas Brincam com a gente Eu falei Por incrível que pareça Quando terminou o jogo Do sub-13 Aí uma delas Das meninas A Helen A Carol Falou assim É complicado Os pais e as mães Eu falei As mães são os patrocínios Os pais Trocínios Eles estão ali E não querem saber Se houve qualquer toque No netinho Ou no filhinho Eles querem volta Eles querem E então é complicado É de assunto É mas é netinho Dela Às vezes eles exageram Eles exageram Eu acho que Num campeonato Dessa categoria Sub-11 Sub-10 Sub-12 O que seja Eu acho que os pais Eles tem que sim Incentivar os filhos Agora Para o bem Agora não incentivar os filhos A falar palavrões A gritar A querer brigar Dentro de campo Porque muitas das vezes Ou já Você vê isso Os pais viram lá de fora Gritando Ou de repente Eles tomam uma cervejinha Ou outra Se exalta E fica falando palavrões Quer dizer Que incentivo Está dando para o filho Eu oriento Os nossos companheiros E as meninas Nossas companheiras Para nem dar o cartão vermelho Chamar pelo braço Baixinho E falar Olha Eu vou lhe substituir Daqui a pouco Você volta Justamente Para o pai A mãe O avô O irmãozinho mais velho Não ficar menindrado Nem ele Porque eles choram Eles choram Eles choram né Tipo 7 Subi 9 Subi 11 São crianças É São crianças É um princípio Muito Eu questiono muito isso Quando se faz psicologia Nós sabemos Que a competição Só deve ser Depois dos 12 anos Uma criança Com 8, 9, 10 anos Quando faz um pênalti Ou quando coloca Muitas vezes É até na emoção A bola vem dentro da área Levanta o bracinho Coloca o braço Dá um pênalti E aí começa a chorar Chor Automaticamente O estado emocional Da criança É abalado Não é bom Competição Nessa idade É lógico Que Isso é na minha época Nas 1940 Mas o mundo evolui O mundo evoluiu Então as pessoas Têm que ser preparadas Para a competição Infelizmente hoje Sobrevive aquele Que tem melhores oportunidades E aqueles que encaram A vida de uma certa maneira E no futebol É a mesma coisa Jorge Tem que educar Primeiro Os pais Têm que ser exemplo Exatamente Eu acabei de falar Os pais Têm que ser o exemplo Segundo É Se você Em casa Você proíbe Que o filho Fale um palavrão E na beira do campo Você fala Como é que você Vai chamar atenção Em casa Então Tem que ser exemplo Meu filho Não pode isso Não pode Se nós quisermos Formarmos Um mundo melhor Que procuremos A educar Os nossos filhos Ao saírem Da porta Da nossa casa Se todo mundo Fizer essa parte Automaticamente Nós vamos ter Pessoas mais civilizadas Nós vamos ter Pessoas mais educadas Jogadores de futebol Muito mais respeitosos E muito menos agressivos Exatamente É isso que nós queremos Então Primeiro Arbitragem Está ali Para aplicar As regras Para a criança Nem sempre as regras São Ih meu filho Você errou Mas Está legal Vamos embora Aí quando o pai Fala Ih O pai sofre Quando o filho Está dentro de campo Eu usava muito isso Como o pai sofre O filho é um cabeça de barra De danada Você fica de brincadeira Aí você leva o negócio Na brincadeira Mas quando passa a ser A competição É diferente Então eu acho Que essas garotas Principalmente O Jogador Está de parabéns Porque Espero que esses garotos De 8, 10, 12 anos Vejam naquelas garotas As suas irmãs A sua mãe Tá E que a respeito E automaticamente Você agindo dessa maneira Eu creio que o respeito Vai ser muito mais maior Porque se trata Do sexo feminino Bruninho Fala um pouquinho Da sua trajetória Aí Agora Diante da Associação de Arbitrais Junto com o Jogador Não, calma lá Jorge O Jogador Falou uma coisa aqui Ele falou também Te trouxeram Da onde eu deixei Do lado Pergunta de onde ele veio Então ele vai contar a história Você vai falar da sua trajetória Entendeu Lógico Começando lá De onde ele veio Manda ele contar a história De quando ele estava lá no campo Ele lá no campo Sozinho Marcando sozinho Deixa eu contar a história Então vamos lá Eu sou do interior da cidade Da onde você é Qual o Rorte São Lourenço Aliás eu gosto muito de São Lourenço A gente está sempre lá Nos campeonatos O Jorge gosta tanto de São Lourenço Que ele chega lá Renato Ele tem o lugar certo Para almoçar Tem sim Meu amigo Fernandinho Um abraço ao meu querido Fernandinho Aliás tem um restaurante ali Que eu fiz o nome agora João e Maria Nossa Você chega lá Eu fiquei assim Olhando assim Eu perguntei Como que aqui Aí tinha tanta Mas tanta Tanta variedade Que eu fiquei assim Sem saber o que iria pegar Entendeu? Vai lá Não tinha Não sabia o que era uma chuteira Não Já tinha chuteira Já tinha Eu não sou tão antigo assim Mas comecei lá com meus 12 anos E uns dois anos depois A vida me apresentou o Jao A primeira vez que eu conheci o Jao, Renato Foi amor à primeira vista? Não Eu fiquei com muita raiva dele Porque ele se atrasou O jogo E eu já estava posicionado Para começar a partida Quando ele chegou No local da partida E me tiraram do campo Para ele poder apitar Você acredita nisso? Se o campeonato fosse seu Isso não ia acontecer Não Acho que não Acho que não Você já estava pronto Para apitar o jogo Pronto Aí te tiram você E colocam o Jao E colocam o Jao Mas ele é presidente Não Mas ele não era presidente Ele era atrasado Mas com o tempo Mais uns dois campeonatos Eu tive a oportunidade De bandeirar para ele As semifinais e finais Dos campeonatos E recebi o convite dele Você tem o que? Uns 5 anos 5 E recebi o convite dele E pela primeira vez Vim até no centro da cidade Isso tinha Cabe ressaltar Que ele nem sabia falar direito Não Acho que ele começou a falar Com 15 anos de idade Tem que ressaltar Então realmente Você é um paizão dele Eu sou pai para ele Nem sabe Ele chama pai O bacana também Bruno Que desse tempo todo Quanto tempo Cinco anos Vocês junto com o Jao Então mais ou menos isso É de 5 a 6 anos Você já fizeram um curso De arbitrais aqui E você foi até cogitado Em fazer um curso no Rio Em adaptar o campeonato Lá da segunda Ou da segunda divisão A gente está terminando o estágio Assim que Eu, Vinícius O Fábio Conhecido como Vampeta E aí ingressar Na carreira profissional Mas grandes coisas eu aprendi Como eles Aqui nos campeonatos de roça mesmo Sem auxílio nenhum A gente aprendeu aqui No curso a gente só teve Uma preparação tática Um conhecimento mais a fundo Mas amassar o barro mesmo A gente fez no dia a dia Apitando os campeonatos aqui É Eles falam Você apitar um campeonato de várzea É complicado para vocês Eu queria ver Se um ato desse que apita Lá no Maracanã Com todas as seguranças Com tudo Se eles conseguem levar Um campeonato disso Com toda a estrutura Que eles têm lá E como você Acabou de falar aí É que Há erro Que é humano Que é normal Que a gente tem decisões Questão de 400 segundos Repetindo o que a gente Já tinha falado E eles Erram E Agora com esse várzea É uma facilidade muito grande Antes de Dar Reinício A jogada Eles voltarem E corrigir O lance E nós não temos Essa facilidade não Esse campeonato de várzea É complicado A gente tem que Bater no peito Chamar os companheiros E no término da partida A gente costuma falar o seguinte Pelo rádio O único aparelho Que nós temos É um rádio Falar Bruno Quando terminar Pertinho de mim Fulano Quando terminar o jogo Pertinho de mim Porque justamente A equipe que perdeu O jogador Chega transtornado E tudo mais Então a gente Em três Fica mais complicado De houver aquela Agressão física Ou agressão verbal Eles ficam mais Menindado Mais contido De fazê-lo Aí quando eu chamo No rádio Bruno Quando eu terminar Todo mundo Pertinho do outro Todo mundo Pertinho do outro Porque a gente Vê nos olhos Quando termina a partida A gente vê nos olhos Tanto do técnico Do massagista Que supostamente A gente vai ser agredido Ou verbalmente Fisicamente Então a gente Em três ou quatro Que a gente Costuma no campeonato De Jorge A gente costuma Carregar o quarto árbitro Que a gente costuma Levar as meninas Que a gente está Justamente para se adaptar Tem meninas nossas Que só no fato De estar na mesa Fazendo súmbula Preenchendo súmbula Recebendo os jogadores Já ficam nervosas Então vocês já estão vendo O clima Estão vendo Como é que o negócio é Elas ficam nervosas mesmo Fala Já estou nervoso Calma O ser humano Ele se adapta Ele se acostuma A qualquer coisa Calma E a gente vai levando É isso aí Já Agora nós vamos A um pequeno intervalo Daqui a pouco A gente vai voltar Comentando mais desse papo Sabendo mais do Já Sobre a associação De arbitrais Aqui de Náfrica Até já Rapidinho A Animal Mix Ajuda você a cuidar Do seu amiguinho De estimação Com mais qualidade Rações das melhores marcas Para cães e gatos Coelhos e galinhas Mistura de rações Para pássaros Em geral E uma grande variedade De sachês enlatados Além de medicamentos Para pássaros Dos melhores laboratórios A Animal Mix Sempre o melhor Para o seu pet Avenida Júlio Antônio Turler 278 Olaria WhatsApp 999074389 Ou 997864939 Bar 1º de Maio Venha assistir Aos principais jogos Do seu time de coração E também As transmissões ao vivo Direto do Jockey Club De corridas de cavalos Saboreando nossos salgados Preparados na hora E deliciosos petiscos Para acompanhar Aquela cerveja super gelada Bar 1º de Maio Um lugar especial Para você e seus amigos Praça 1º de Maio No Shopping Roseral Em Olaria Restaurante Sabor da Família Cardápio variado E saboroso Pratos sem balança Por apenas 10 reais Com dois pedaços De carne Ou self-service Com balança Por 24,90 quilos E para você Que está sempre No corre-corre De todos os dias Preparamos quentinhas Na hora Para você Restaurante Sabor da Família Ambiente aconchegante E amplo Para até 50 pessoas Que você também Pode alugar Para suas reuniões E eventos Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Contato 99874 7094 Chegou em Nova Friburgo O Rei do Cimento Vem em nossa loja Conferir As ofertas Que temos Especialmente Para você Produtos de qualidade Com os melhores Preços À vista Da cidade Cimento Votorã De 50 ou 25 quilos Com o melhor Preço Da região Cal de pintura Só R$ 7,99 Cal hidratado De 20 quilos R$ 16,99 Rejunte De 1 quilo R$ 3,60 Argamaça De 20 quilos R$ 11,99 O Rei do Cimento Materializando Os seus sonhos Rua Ariparreiras Número 13 Olaria Friburgo WhatsApp 22992906008 Estamos de volta Aqui do intervalo Para continuar Esse papo bacana Aqui Com meu amigo Já Com o Bruninho Com o meu comentarista Nota 10 Renatinho Estava comentando Falando um pouco Da nossa arbitragem Aqui de Nova Friburgo Já hoje Quantos árbitros Você tem na sua equipe Nós somos em 28 Né 28 Né 8 meninas Né E 20 marmanjos Olha lá Só que A gente tem a dificuldade De adaptar Essa situação Porque Por ser futebol amador Nós temos as nossas profissões Não é meu caso Né Mas tem companheiro nosso Que trabalha sábado Né Então Às vezes Escala o companheiro A gente costuma fazer escala Na quinta-feira Né Bruno Aí quando é sexta-feira Sábado Eles avisam Eu não posso ir Aí Traz aquela dificuldade A gente tem que buscar Outro companheiro Pedir para que cancele O compromisso deles As novas meninas Também trabalham Elas fazem faculdade As meninas Elas estão preenchendo O currículo delas Algumas delas Nós tivemos oportunidade De aplicar o curso Né Bruno Nós pedimos permissão A Ferg Para que a gente Ministrasse O curso Não é um curso Uma introdução Uma coisinha Né A gente fez o que Duas semanas de curso Foi né Bruno Duas Três semanas Três semanas de curso Nós fizemos para as meninas E puxar alguns rapazes Que chegaram né E para que elas E a gente vai ver Se consegue com o nosso Geraldo né Com o presidente da liga Ver se ele consegue Trazer o curso da Ferg Para que eles façam também Esse curso Que o curso Tem duração de três meses Sábado o dia inteiro Inclusive o curso Até cansativo Principalmente quando a aula É de bandeira De auxiliar Que tem que ficar levantando A bandeira O dia inteiro Então Mas aí Bruno Desses hábitos São vinte e oito Você disse? São vinte e oito Desses hábitos Quantos deles fizeram O curso? Foram quatorze Quatorze E agora Esse curso Que provavelmente Deve voltar Aqui para Friburgo Sem intenção De dar continuidade Desses hábitos Que hoje não fizeram E pode alguém Mais quem quiser Se inscrever Participar Nós vamos anunciar Para que eles Venham para o nosso grupo Também Justamente para a gente A nossa intenção É fazer um grupo Bem maior Bem maior Porque Nós temos o compromisso Nós assumimos o compromisso Do campeonato municipal De duas barras Nós estamos trabalhando Tem que mandar Um trio para lá Todo domingo Bom Jardim A gente tem que mandar um trio No Car de Norte Tem que mandar um trio É o campeonato da janela Da janela da Nandorinha Lá do Hélio Fonseca A gente tem que mandar um trio É aqui na No Varginha A gente tem que mandar um trio Então você viu Nós estamos em 28 Tem um campeonato que começou agora também Não E Qual o campeonato? O Master É o Master É o Master No sábado No sábado São três quartos Então a gente tem que mandar três equipes De quatro Então a intenção nossa é aumentar o nosso grupo A nossa intenção é fechar com o máximo possível E trazer o pessoal que gosta Que tem o dom Às vezes Eu sou abordado na beirada de campo De menores de idade que querem fazer o curso Mas infelizmente a gente não pode fazer o curso Tem que alcançar os 18 anos Para que possa Né Se juntar a gente Aí eu falo Tenho um pouquinho de paciência Para que a gente Minha intenção é aumentar o nosso grupo Aumentar o máximo possível Eu acho Eu acho muito legal O Bruno É Relação ao seu grupo Porque Vocês têm um jeito assim De lidar com eles Assim Bem bacana Porque se eles Cometem algum tipo de erro Na arbitragem Vocês dão um puxão de orelha Dão um puxão de orelha neles E eles têm que se adaptar Às regras Pela facilidade Pela facilidade que a gente tem Pelo WhatsApp Do grupo social Eu quando eu gravo áudio O Bruno grava áudio Ou eu a vez Quando eu gravo O meu áudio é de 30 e poucos minutos Explicando regra E fora A gente tem que chamar atenção A falta de respeito Que eu estou sempre pedindo A eles Eu não admito a falta de respeito Nós Árbitos É falta de respeito Com os jogadores Eu não aceito Não aceito Não tem conversa É provocar Estigar Porque às vezes o árbitro Ele estiga A gente estiga o jogador A ser expulso Nós temos uma facilidade Muito grande Nós temos A regra a nosso favor E os cartões a nosso favor E acabou Então tem companheiros nossos Como diz o Renato Aqui que é psicólogo A gente tem a facilidade De mexer com o psicológico do jogador A ponto dele ser expulso Com muita facilidade Por isso que eu estou É Quando se fala em arbitragem O Jorge Você lida com o emocional Você é fora de campo Tem muitas pessoas Ele é uma dama Mas dentro de campo Mas como a juíza Se transforma Se transforma Verdade E o juiz tem que ter Uma habilidade Que Tem que ser quase um pai Ó meu filho Não está legal Ó você joga futebol Senão eu vou te botar para fora Ó você está transgredindo as regras E o grande problema de arbitragem São as regras interpretativas Em cima das regras interpretativas Tem aquela turma do lado de fora Que acha que acha tudo Trabalha por achismo E os jogadores dentro de campo Também por desconhecer a regra Se tornam muito mais revoltados Contra a arbitragem Estigado pelo terceiro fator Que é a torcida Criando uma situação de dificuldade Para a arbitragem Então o árbitro tem que ser Tranquilo E ciente daquilo que está fazendo Ó eu estou fazendo por isso Por isso Eu era um chato quando jogava futebol Porque já era juiz Eu joguei muito tempo futebol Eu optava o jogo inteiro Ó essa regra de 16 Parágrafo 2 é isso Ele olhava assim para mim Porque ele não podia fazer nada Ele estava aí Ó você ficou errada Ele disse que tem que dar vantagem Mas com acerto em educação Eu parabenizo a comissão de arbitragem Quando eu encontro essa turma Me dá uma alegria muito grande Normalmente eu procuro ajudar o máximo possível A educação Você encontrar um regional Eu não vou falar Eu falei regional Porque a regional é mais próxima Então Encontrar essa turma É um privilégio bom É um privilégio São cidadãos honestos Que se dispõem A dar 90 minutos De lazer Aqueles que ali estão Muitas vezes E essa turma aqui Ele está proporcionando Essa felicidade É incompreendido É incompreendido É Mas tem muitas vezes também Renato Tem jogadores Que quando você fala assim Para eles assim Ah quem vai pitar isso Você fala esse 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 Caramba Olha Não pode ser esse Esse vai prejudicar a gente Vai fazer isso Ou aquilo Quer dizer Os caras Antes de começar o juiz Já estão preocupados com arbitragem Ele não está preocupado Ele está ali em campo E jogar bola Entendeu Então Poxa Mas esse juiz vai prejudicar a gente Entra em campo Com o objetivo de jogar bola E ganhar seu jogo Agora Se você já entra em campo Preocupado com arbitrais Qualquer coisa que ele for apitar Se for contra ele Ou o time dele Ele vai achar Que o ato está roubando Mas Jorge Eu trago esse Esse conforto Para o administrador de campeonato Eu trago esse conforto Eu e Bruno Quando a gente vai fazer escala Quem é que joga? Vai jogar a equipe Tal Exemplo Vamos dar um exemplo aqui Corujão e Alto de Olaria Então vamos fazer o seguinte Jorge Campeonato da Cidade Você vai fazer uma reunião Esses aqui Têm condições de marcar os jogos Esse fulano Esse clano Beltrano E assim vai Deixa eles escolherem Facilita Porque é futebol amador A equipe de fulano Perdeu Fala Olha Vocês escolheram A reunião Não ficou decidida Que foi fulano Então pronto Só a responsabilidade Para eles Lava nossas mãos Só de muitas das vezes Bruno Você me é para falar Também a respeito Que o diretor Está participando Dessa reunião Só que ele não passa nada Para os jogadores O que foi dito ali Então muitas das vezes O jogador chega para mim Reclamando comigo Ou com quem estiver ali Na beira do campo Reclamando disso aqui Então você reclama Para o seu diretor Para o seu diretor Que escolheu Mesmo sabendo Que o Adam Está errando em nada Entendeu? Mas por quê? Porque o diretor Não passa para os jogadores O que foi decidido Na reunião Deve se reunir também No dia do jogo Não deve ter aquele contato Deve escolher não falar Então ele joga tudo A culpa é tudo Para se dar arbitragem Da organização Mas a gente sempre Dá esse direito Foi assim Na final da Copa da Cidade No ano passado Foi assim Na final da Copa da Cidade Desse ano E a gente procura Ser assim Em todos os campeonatos A gente Principalmente Os mais próximos a gente O Jorge O Hélio Lógico que Pela logística Dos campeonatos Que a gente tem Nem sempre A gente pode atender Com o mesmo nível Que eles pedem a gente Porque Se a gente tem Três jogos Do teu campeonato Três jogos Do campeonato do Hélio Dois jogos Em duas barras Um jogo Em cardinal A gente tem que fazer Uma manobra Para alcançar Os objetivos Em todos eles E tem um problema O jogo de maior risco Aquele árbitro Que tem mais pulso O jogo mais Tem que ser maleável Você tem que Enxergar um pouquinho Esse aqui Eu tenho que mandar Esse aqui Porque esse aqui É pouco comigo Eu lembro muito bem Quando eu saí lá do Rio E vim pra cá Aqui em Friburgo Tinha um juiz Chamado Vila Nova Ele era oficial Se não me engano De aeronáutica Então Não tinha polícia Não tinha nada Quando acabava o jogo Ele ia lá Até agora eu era juiz Agora eu sou militar Aí assim Nessa situação É mais fácil Tá Mas O que vocês São expostos Nesses lugares Tá Aonde o futebol Só passa pela televisão E não tem desconhecimento Por exemplo Houve esse problema Que você falou Quando quase brigou Com o Jogos Chegou atrasado Se o Jorge É o organizador Se ele não chega E você não está E a bola está no meio O Jorge tem que chegar Porque nenhuma partida Pode ser anulada Por falta de árbitro Ele pode chegar Na arquibancada E escolher qualquer um Que está adaptado Isso E o jogo é obrigado A ser realizado Agora Vai fazer isso O que acontece É a regra Não pode Não pode E vai entender Quem não entende Regra Vai entender isso Até você colocar Na cabeça dele Que isso é válido Nossa A função está formada A função está formada É uma diferença Muito grande Do futebol amador Do futebol profissional Eu vou citar um exemplo Aqui Já com o VAR E tudo Vou falar do teu time Jorge O Botafogo Está com o jogo Suspenso Subjunto E por uma sequência De erros De um árbitro Que tem todo o apoio E todas as saídas possíveis Exatamente Primeiro Ele dá simulação Do Davidson Atacante do Palmeiras É chamado Para fazer a consulta Do VAR Vê um pisão Na ponta Da chuteira Do Davidson E optou Por marcar a penalidade Só que antes De ele ir Para o monitor Do VAR Ele fez o sinal Com a mão Iniciando Reiniciando A partida A bola rolou Girou Nem que se der mais Deve mais três toques Na bola Quando ele Para a partida De novo E vai no monitor Para Dar o pênalti Renato Mais do que ninguém Sabe Com toda a carreira Que teve E o Jau Que após Após a partida Se reiniciar Acabou A bola rolou Acabou Se ele errou Se ele acertou Vida que segue Vida que segue Verdade Mas e com isso Eu fiquei feliz Que nós vamos ter outra rodada E eu vou estar com Tem grandes possibilidades De ganhar esses três pontinhos Aí Vamos aí Ao em que No intervalo Voltaremos já Vamos sair daí Rapidinho Bar 1º de Maio Venha assistir Aos principais jogos Do seu time de coração E também As transmissões ao vivo Direto do Jockey Club De corridas de cavalos Saboreando nossos salgados Preparados na hora E deliciosos petiscos Para acompanhar Aquela cerveja super gelada Bar 1º de Maio Um lugar especial Para você e seus amigos Praça 1º de Maio No Shopping Roseral Em Olaria Chegou em Nova Friburgo O Rei do Cimento Vem em nossa loja Conferir as ofertas Que temos especialmente Para você Produtos de qualidade Com os melhores preços À vista da cidade Cimento Votorã De 50 ou 25 quilos Com o melhor preço Da região Cal de pintura Só R$ 7,99 Cal hidratado De 20 quilos R$ 16,99 Rejunte de 1 quilo R$ 3,60 Argamassa de 20 quilos R$ 11,99 O Rei do Cimento Materializando os seus sonhos Rua Ariparreiras Número 13 Olaria Friburgo WhatsApp 22992906008 A Animal Mix Ajuda você a cuidar Do seu amiguinho De estimação Com mais qualidade Rações das melhores marcas Para cães e gatos Coelhos e galinhas Mistura de rações Para pássaros Em geral E uma grande variedade De sachês enlatados Além de medicamentos Para pássaros Dos melhores laboratórios Animal Mix Sempre o melhor Para o seu pet Avenida Júlio Antônio Turler 278 Olaria WhatsApp 999074389 Ou 997864939 Restaurante Sabor da Família Sabor da Família Cardápio variado e saboroso Pratos sem balança Por apenas 10 reais Com dois pedaços de carne Ou self-service Com balança Por 24,90 quilos E para você que está sempre No corre-corre de todos os dias Preparamos quentinhas Na hora Para você Restaurante Sabor da Família Ambiente aconchegante Amplo Para até 50 pessoas Que você também pode alugar Para suas reuniões E eventos Avenida Júlio Antônio Turler 108 Olaria Contato 998747094 É, de volta aqui do intervalo Vamos falar agora Da primeira rodada Da Copa Nova TV De Futebol Márcio Que aconteceu aí No campo do Amparo Aqui em Duas Pedras E também no campo Do Amparo E vamos ao lance aí Desse jogo Estamos aqui no estádio Aqui do Amparo Onde vai, daqui a pouquinho Terá início aí A primeira rodada Da Copa Nova TV De Futebol Márcio E aqui do meu lado Presidente Gugu Que vai falar um pouquinho aí Sobre a presidência Esse tempo todo aqui Como vocês podem ver O estádio aqui Muito bonito Bem marcado Todo reformadinho E Gugu Além de ser jogador É diretor Presidente E vamos perguntar aí Para ele aqui Qual a emoção De estar iniciando hoje Como presidente E jogador Nesse início da Copa Da Master Boa tarde Para todo mundo Jorge Na verdade A minha expectativa Eu vou até plagiar O Marquinho do Hortifazenda Que falou Que não importa Aqui ganhar troféu Que o nosso troféu É amizade Então eu quero Que essa Copa Seja uma Copa De amizade Juntar mais ainda Estreitar mais ainda Essa amizade E que vença O melhor Do futebol É verdade A intenção nossa É essa É juntar Essas pessoas Que já nos deram Tantas alegrias Que de repente Fica até esquecido Então a nossa intenção Aqui hoje Da organização De vocês É juntar Fazer essa confraternização Entre os amigos Exatamente É isso mesmo Que a gente tem Em mente E a nossa equipe Também vem Para lutar Pelo título Lógico que todas Elas estão Querendo isso Mas principalmente Amizade Em todos nós Verdade E eu quero aqui Parabenizar você Pelo belíssimo campo Onde você tem um carinho Muito grande Você trata isso aqui Com muito amor Exatamente Com certeza Absoluto Obrigado amigo Estamos aqui Com o treinador Da equipe Do Amparo E qual é a sua expectativa Para esse jogo Olha só Nós estamos com bastante Desfalque hoje Estou entrando O que tem de melhor Do Amparo Eu acredito Numa vitória Contudente hoje Com certeza E jogando em casa Você tem que mostrar Para a galera Que vocês realmente Montaram uma equipe De qualidade Almejando sempre A vitória Com certeza É isso aí A gente está pensando nisso O fator campo É muito importante Para nós E a equipe Que eu coloquei Hoje É realmente Para conquistar Mais uma vitória Aqui hoje Em Amparo Boa sorte Muito obrigado Bem estamos aqui Diretamente do estádio Do Amparo E aqui do meu lado O Ortinelli Presidente do Do Orte Fazenda Que disputa Vários campeonatos Na cidade Agora está aí Iniciando aí A primeira rodada Da Copa Márcio Tudo bem? Tudo bem Legal aí Bom participar aí Nesse campeonato Vai ser a primeira vez E espero que a gente Consiga fazer um bom resultado Para a gente Continuar com esse time de 50 Que a gente tem interesse De continuar E participar de outros Que você está sempre fazendo aí E a gente quer estar presente Sempre junto com você E você que participa De todas as modalidades De campeonatos de novos De campeonatos de veterano De 40 anos E essa novidade agora De 50 anos Para você é uma novidade Nem eu esperava isso Chegaram Me chamaram Eu falei que não tinha condições Porque eu não tenho time Eu já tenho A galera já de De jovem Que joga comigo nos domingos E tem o 41 Que joga no sábado E agora emendar Mais um de 50 Eu sei que vai embolar Mas a gente vai dar jeito Para tudo É surpresa na vida da gente Que aparece E Deus vai sempre abençoando E espero poder ajudar A participar sempre aí Com essa galera maravilhosa Que é a sua galera aí Do 51 Beleza Tinelli Boa sorte aí Valeu Um abraço Estamos aqui com o Nelsinho Mais conhecido Com o Nelsinho Do alto Que está em toda Nelsinho Qual é a motivação Para você que está estreando Hoje na Copa Master Acho que em primeiro lugar Tem que agradecer Papai do céu né Jorge E a toda essa rapaziada Da Master aí Que eu acho que Tem tudo para ter Ficar muito bonito Tudo certinho Tudo lindo Eu acho que agradecer A você também E agradecer ao Tinelli Que me chamou Me fez o convite Eu estou aí para tentar Ajudar e fazer um Ajudar essa rapaziada Do alto Fazendo e fazer um bom campeonato É verdade Nelsinho E além desse campeonato aqui Tem o campeonato também Da SAF Que vocês estão bons né Já está aí Acho que no grupo aí Vocês estão bem colocados né É A gente tem que agradecer A família Unidos do Alto Lá em cima também Que somos líderes do campeonato Mas não ganhamos nada ainda E estamos aí Para um jogaço amanhã Às 15 horas Lá no Vaz de Alta Vaz de Alta E Unidos do Alto É uma grande decisão E não é uma só não Os quatro jogos de amanhã Lá no Vaz de Alta É tudo jogo bom E a gente tem que fazer a nossa parte Fazer a nossa parte E a família Unidos do Alto Sai feliz de lá amanhã também Valeu Nelsinho Bom jogo para você Bem Estamos aqui com o goleiro Cássio E que entrou no segundo tempo aí E garantiu a vitória Do Alto fazendo por 1 a 0 Sob a equipe do Amparo Que defesa legal Entrou e garantiu o resultado né Cássio Nada Foi a equipe toda Quando a gente ganha é o time Quando perde também é o time Então a defesa Eu estou ali para isso mesmo É mas você fez umas defesas ali Com a defesa mesmo De goleiro profissional E o time deles Estava do lado de fora reclamando Que no segundo tempo Eles mudaram o time todo Inclusive mudou o goleiro Que fechou o gol É obrigado né É o nosso trabalho Valeu Cássio Obrigado aí Obrigado 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amparo, Renegado e Arte Fazenda, esse jogo será no Amparo, em Bom Jardim, Bom Jardim e Amparo, que é o Bom Jardim que está estreando já que na primeira rodada, ele teve muito compromisso, então ele não jogou a primeira rodada, então Bom Jardim e Amparo lá no campo do Bom Jardim e no São Pedro aqui, em duas pedras, jogamos São Pedro e Corujão que também estreia no campeonato. Então vamos passar para vocês mais uma vez aí a segunda rodada da Copa Master, Renegado e Arte Fazenda no Amparo, Bom Jardim e Amparo lá em Bom Jardim e São Pedro e Corujão aqui no campo do São Pedro, essa é a segunda rodada da Copa Master. Renatinho Cordeiro, Copa SAV, quarta rodada, vocês têm um resultado? Olha, a quarta rodada, houve um problema com o SQCity, não é isso? É, inclusive Renato, eu quando acontece isso nos meus campeonatos, eu fico muito chateado, porque eu acho assim, eu acho que desde o momento que você se compromete a entrar no campeonato, acho que a primeira coisa que você tem que ter é comprometimento com a organização, né? Então eu fico muito chateado quando acontece em outros campeonatos, se acontece comigo, eu fico chateado, imagina, né? Quem está organizando a Copa SAV, deve ter ficado muito chateado também. Então foi passado para mim aqui com o SQCity, já jogou um tempo aí, no segundo tempo não voltou ao campo, então acho que é uma falta de respeito, né? 8 a 0, não é isso? Perdeu de 8 a 0. Poderia perder, já vi o Roma perder de 16 a 0 e continuar em campo. Isso, o Corujão mais uma vez, o São Pedro ratificou a cada decisão, venceu de 2 a 0, o time do Corujão, a segunda derrota do Corujão, um pouco preocupante. São Lourenço empatou com o São Luís em 1 a 1, e ao mesmo tempo a Varja Alto, o Varja Alto que ganha em Victor, é isso que parece, venceu Unidos do Alto também, por 4 tendos a 1, o time do Nassim também... Foi uma equipe, um fracasso bem elevado, né? A gente que conhece aí a equipe do Vídeo do Alto, foi um pra cá bem elevado, né? E começa a complicar, né? Começa a complicar também, apesar que o Alto, eu acho que já está... Estava na liberança, mas agora com essa derrota... Exatamente, acho que agora o Nassim tem que chamar a galera e falar, meu amigo, ó, agora nós vamos para a semifinal e temos que pensar em jogar a bola. O placar eu achei um pouco elevado, 4 a 1, o time do Nassim não é de levar tantos gols. Exatamente. O Corujão também, pelo time que tem... É, e pelo que foi me passado, o Corujão jogou com a equipe praticamente completa, né? Então, deu um apagão lá na equipe do Corujão, logicamente, a gente não está tirando o mérito do São Pedro. O São Pedro também é uma grande equipe. A Chavista, né, que eles foram aí campeão do Campeonato da Cidade. Está fazendo uma boa campanha, acho que está invicto ainda, né? Está invicto, está juntamente com o Vaz de Alta. São os times que estão invicto na Copa SAF. Mas, enfim, a quinta rodada é no campo do Amparo, você tem aí? Ó, a quinta rodada, naturalmente, vamos ver se o SB City compareça, né? Porque é muito ruim, nós sabemos a qualidade da Copa SAF, a organização que é, e automaticamente vai ser uma coisa que vai ter que ser reestudada. É, tem que saber como vai ficar essa situação, o que rege o regulamento, né? Então... Se vão ser penalizados, já que abandonaram o seu jogo. No segundo tempo, a gente não sabe qual vai ser a penalidade. Mas, está às 9 horas e 45 minutos, o Vaz de Alta e o SB City. São Pedro e o Tio Dom, mais uma vez o time do Fubai entrando para disputar uma partida. Corujão encarando aí o São Lourenço. Ao mesmo tempo, Amparo e Estrela do Mar. Grandes jogos. Esses jogos serão realizados em Amparo. E aí, eu chamar a torcida para comparecer no Amparo, né? O Amparo e o Gugu tem um carinho naquele campo, nossa, um carinho imenso, um campo bem marcadinho, pintadinho. Vale a pena vocês lá prestigiar lá a Copa SAF no campo do Amparo no próximo domingo. É 20 minutos da cidade. É rapidinho, é rapidinho. Renato Cordeiro. Marlon. É, Marlon é a nossa doença da família. Isso, eu quase fui assistir essa luta. O clipe que eu tinha contado nisso aqui, meu filho chegou no chão lá para ir. Mas ele começou muito bem, né? Ele fez um primeiro ao, foi um primeiro ao, foi muito bom, né? Principalmente quando ele deu aquele chute na parte interna da perna do opositor e depois daqueles dois socos no segundo round, que ele quase derrubou. E no terceiro, ele cometeu um erro fatal. Deixou pegar e levar para o chão. Já que o outro, o lutador de Weston, é campeão olímpico. E ali, pegou como se fosse uma tarântula, pegou com aquele monte de braço e não saiu. E ali, ele perdeu faltando cinco segundos. Mas uma belíssima luta. Lutou bem. Lutou muito bem, muito bem. Lutou muito bem. Ele, nós, pelo que ele fez ali, nós achávamos que ele fosse ganhar ainda no primeiro e ainda ali, entendeu? Porque, na verdade, ele começou muito bem. Não sei se também ele foi assim, muito afoito, acho que foi com muita agressividade. Eu acho que ele se cansou muito, não é? Eu acredito que sim. No primeiro round, ele se cansou muito. Se esforçou muito. Mas o juiz também, eu acho que cinco segundos, né? Cinco segundos, eu achei que ele se precipitou. Principalmente, era uma decisão de título mundial. Ali, decide-se vida. Decide cachê. Decide patrocínio. Faltando cinco segundos. Da maneira que o Marlon estava, ele estava no chão, estava sendo abafado, mas não estava levando a agressão. Tanto que ele levou os cortes anormais que ele levou, entendeu? Então, não tem porquê. Eu achei que o juiz se precipitou. Naturalmente, pode ter certeza. Vamos ter novamente outra luta, Marlin novamente, decidindo o título novamente. Vai pedir revanche. E Marlin é um excelente lutador, um caráter muito bacana, um cara, um amigo, um cara que está representando a cidade muito bem. Eu tenho certeza que nas próximas aí vai ter uma revanche, eu tenho certeza que ele vai trazer essa vitória aí pra gente. E falar do Marlin, eu joguei com o avô do Marlin, seu Walter, pai do titio. Aptei jogo do Marlin no Mirim do Friburgo com seis anos, uma educação acima da média. Com 14 anos, ele foi meu aluno do Senai. Com 16, foi jogador do Friburguense, que eu era técnico do Juvenil do Friburguense. E sempre aquele garoto. E não só ele, o titio dentro de campo era uma pimenta, mas belíssima família, belíssimos amigos, a gente fica muito feliz. Parabéns, Marlin. Apesar da derrota, muitas pessoas acham que você só é bom quando vence, mas pra mim, você se tornou muito melhor. Você chegou a ouvir a luta, Jal? Não, eu brinquei ontem de manhã, o pessoal da nossa equipe, quando a gente nos reunimos pra poder ir pros campos, porque é aquela, pulando já tá aí, ciclano já chegou, pulando já... Aí brincaram comigo, você assistiu? Eu falei, não, velho dorme cedo, a idade não ajuda. Aí eu peguei no sono com o controle na mão. Mas é isso. Jal, muito obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado aí por tudo que você nos proporciona fazer aí aos finais de semana, prazer na alegria, porque se a gente for organizar o campeonato, mas não tem uns hábitos, né, igual a vocês aí, eu acho que a gente não conseguiria fazer esses eventos, né, então eu dependo muito de vocês pra estar presentes nos meus campeonatos. E vocês sempre foram assim, muito sérios, muito honestos, cumprindo com os horários e quando eu faço meus campeonatos e eu contrato vocês, eu já fico tranquilamente, dormo, tranquilo, boto a cabeça no falecido, dormo tranquilo, porque eu sei da responsabilidade de vocês. Obrigado, Bruninho, obrigado, Jal. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí e te desejo sucesso, que seu programa seja esse sucesso que tem sido. Obrigado, Bruno. Renatinho, por dentro. É, eu acho que esses dois e esses 28 que valem parte da Associação Friburguense de Árbitro, estão de parabéns, porque sem eles não tem coordenador, não tem campeonato e não tem uma coisa julgada com justiça, porque eles têm que julgar com justiça. E, acima de tudo, respeitemos os hábitos, são seres humanos igual a gente. Muitas vezes nós não nos damos o direito deles errarem e julgamos que é ladrão, é isso aqui, não existe ladrão, existe erro. Somos humanos passíveis de erros, só erram aqueles que fazem, aqueles que criticam porque não tem capacidade de fazer. Exatamente. Eu queria mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Nando, que está aí, uma audiência incrível, então chega uma hora de passar o programa lá e está lá ligadinho na TV, assistindo aí o Novo TV Esporte. Queria mandar um abraço para o meu amigo Edson, da Animal Mix, Animal Mix, entendeu? E o Sampaio, olha Renata, aí Renata, você não vai esquecer do Sampaio, Sapataria Sampaio. Forte abraço ao meu amigo Sampaio aí, nosso vizinho aqui em Olaria, sempre fazendo aquele concerto bacana lá, né Renata? Parabéns Renato, parabéns aí por você participar aí do Novo TV Esporte. Obrigado por ter esse carinho, obrigado por você estar sempre aqui do meu lado, falando aí do nosso campeonato com um grande entendimento. Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês por essa oportunidade e muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho